Será que é pra tanto? Será que eu mereço? Não tá alto demais esse preço Essa troca com o drogo Quem tá julgando essa lei do retorno Fazer ela de besta Foi caçar pra cabeça Eu tinha um lar, eu tinha uma casa Agora eu tô morando num motel de rodoviária Assistindo novela numa TV 14 polegadas Imagem, chuva, escada, pão, brilho na antena Quem me vê dá até pena E ela tá lá Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês O coração aprende de uma vez Pra tudo atual vai existir um ex A sua vez salvador Será que é pra tanto? Será que eu mereço? Não tá alto demais esse preço Essa troca com o drogo Quem tá julgando essa lei do retorno Fazer ela de besta Foi caçar pra cabeça Eu tinha um lar, eu tinha uma casa Agora eu tô morando num motel de rodoviária Assistindo novela numa TV 14 polegadas Imagem, chuva, escada, pão, brilho na antena Quem me vê dá até pena E ela tá onde salvador Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Na cama que eu paguei Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês E coração aprende de uma vez Pra cada atual vai existir um ex E coração aprende de uma vez Pra cada atual vai existir um ex Que é essa jantariva Quem é essa erva? Quem é essa jantariva? Quem é essa não aponta, cara? Farolho de janela Obrigado, Wesley Que honra, que honra, que honra Deus te abençoe, meu irmão Obrigado.